E o presidente Jair Bolsonaro esteve no agreste pernambucano nesta quinta-feira. Em São José do Egito, inaugurou mais uma etapa do sistema adutor do Pajeú, que vai levar água do Velho Chico para 15 municípios do sertão. Quem tem água na torneira todo dia até se esquece das dificuldades que muitos brasileiros ainda passam, principalmente os que vivem em regiões do sertão nordestino. Por isso, o investimento de R$ 245 milhões, feito pelo Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, o DENOX, será vital para a população do semiárido pernambucano. Algumas cidades, nós tivemos a felicidade de ter os açutos e ter pego recarga nesse período de chuva. Mas outras cidades por aí, realmente, Santa Terezinha, também aqui em Pernambuco, está no colapso. Tão importante que o próprio presidente Jair Bolsonaro foi até o município pernambucano de São José do Egito, de 33 mil habitantes, para inaugurá-la. A questão da água. Isso é vital para nós. A gente vê no semblante do nordestino, quando chega a água, parece que ele ganhou na mega cena. E é verdade! Ganhou sim! E já há previsão para uma outra etapa da obra. Vamos iniciar brevemente. Já está contratada a segunda fase dessa obra, com mais de R$ 200 milhões, que vão permitir que 10 cidades, 5 em Pernambuco e 5 na Paraíba, também recebam água nas suas torneiras. A expectativa é que, com a nova adutora do PAGEU, bombeando água desde o eixo L da transposição do Rio São Francisco, a vazão aumente para até 480 litros de água por segundo. Essa também é a expectativa de moradores deste bairro, aqui de São José do Egito, que esperam agora não ter que passar mais pelo racionamento. Todos os dias não tem, né? Como eu falei, vamos dizer assim, quando fecha para aqui, aí vai botar para outra rua. Aí fica faltando aqui 2, 3 dias, mas de toda semana sempre aparece. A gente tem que se virar nos 30. No dia que chega a água, você tem que lavar a roupa, porque se você for fazer faxina, aí você não aproveita a água. E aí E aí Obrigado.